Justiça quer saber por que o governo negou auxílio emergencial de R$ 600,00 pago às famílias de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. É isso mesmo que você entendeu. O Ministério Público Federal pede esclarecimentos ao governo sobre dificuldades em pagar auxílio emergencial. A Procuradoria quer saber datas de referência, critérios para exclusão de beneficiários, como andam os recursos de quem teve o pedido negado e deu um prazo de cinco dias para isso. A Justiça pediu ontem, na segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, e, portanto, o governo tem um prazo de cinco dias para se explicar, porque está negando os benefícios. Compartilhe essa notícia nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que chegue ao maior número de pessoas possível. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. O Ministério Público Federal deu um prazo de cinco dias, nessa segunda-feira, para que o Ministério da Cidadania esclareça as dificuldades na liberação do auxílio emergencial de R$ 600,00 para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Em ofício enviado, nessa segunda-feira, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu explicações sobre data de referência utilizada pelo governo federal para exame do vínculo formal de emprego de quem recebeu a primeira parcela em abril. Os procuradores querem saber ainda qual o procedimento para aqueles que perderam o emprego após essa data de referência e não fazem justo, portanto, ao seguro-desemprego. Outro ponto questionado é sobre as regras para análise de recurso e o tempo médio de resposta para os grupos específicos. Beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único e não beneficiários do Bolsa Família e não inscritos no Cadastro Único. O Ministério da Cidadania também deverá informar quantos requerentes tiveram a solicitação negada e por qual motivo. O Ministério Público Federal requereu ainda informações sobre eventual restrição à concessão do auxílio emergencial para parentes de pessoas abrigadas em instituições tais como presídios, abrigos ou instituições de longa permanência. Pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que se inscreveram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 devem refazer os cadastros pelo site ou aplicativo do programa. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse é o número de inscritos que tiveram o seu cadastro avaliado como inconclusivos. Ou seja, inseriram informações que não puderam ser verificadas no primeiro cadastro. O problema pode ter ocorrido, por exemplo, nos dados de endereço, dependentes ou CPF. A Caixa Econômica Federal informou que desde 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio de R$ 600 até às 18h do dia 2, sábado, dia 2 de maio de 2020, acreditou R$ 35,5 milhões para 50 milhões de brasileiros. Até agora, R$ 50,2 milhões já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais, MEI, podem solicitar o benefício. Agora o governo tem que dar esclarecimentos de como está fazendo a análise, quanto tempo demora para dar essa resposta e o porquê de tantas negativas. Então, com isso, são cinco dias de prazo, temos aí uma semana, eu acredito que na semana que vem nós temos essas respostas e vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Então, portanto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais. Forte abraço a todos, daqui a pouquinho volto com mais informações.